Quero cantar mil versos de amor Comparar com as flores toda a meiguice do teu olhar Quero me enrolar nos teus cabelos Beijar tua boca contigo em meu colo e poder sonhar Quero cantar mil versos de amor Comparar com as flores toda a meiguice do teu olhar Quero me enrolar nos teus cabelos Beijar tua boca contigo em meu colo e poder sonhar Sonharei com as ondas do mar Sonharei contigo a me acariciar Neste sonho de tanta ternura Confesso querida não quero acordar Sonharei com as ondas do mar Sonharei contigo a me acariciar Neste sonho de tanta ternura Confesso querida não quero acordar Quero sentir tuas mãos macias Quero sentir tuas mãos macias Quero sentir tuas mãos macias Tocar no meu rosto febril de desejo Tocar no meu rosto febril de desejo Por ti, mulher Finância louca, momentos felizes Te darei meu amor e meu coração Se você quiser Quero sentir tuas mãos macias Tocar no meu rosto febril de desejo Por ti, mulher Finância louca, momentos felizes Te darei meu amor e meu coração Se você quiser Sonharei com as ondas do mar Sonharei contigo a me acariciar Neste sonho de tanta ternura Confesso querida não quero acordar Sonharei com as ondas do mar Sonharei contigo a me acariciar Neste sonho de tanta ternura Confesso querida não quero acordar Sonharei contigo a me acariciar